E aí galera, beleza? Sete aqui, gente, no vídeo de hoje, trazendo pra vocês a minha reação ao trailer da quarta temporada de Demon Slayer, que saiu agora de manhã, cara. São nove horas da manhã de domingo, e a gente vai reagir aqui juntos ao trailer que tava sendo muito aguardado por todos vocês, eu sei disso. E sem mais enrolação, se você tá hypado assim como eu, já comenta aí nos comentários, hashtag treinamento Hashira, e vamos conferir esse trailer, porque meu Deus do céu, cara, eu tô muito animado. Vamos lá, um, dois, três, e é play. E aí, o que que eles prepararam pra gente, cara? Eu tô nervoso, ansioso, muito animado, eu tô tudo, eu tô mil emoções de uma vez só. Vamos lá, o Fotable, 2024, o resto do japonês a gente não sabe, né? Promotion Reel, nós já sabemos isso, vamos ter um recap aqui, de informações, de tudo que já rolou, de tudo que a gente já viu nas outras temporadas. 2019 aí, a gente revendo, 2020, 2021, 2022, o Distrito, e 2023, mais recente, terceira temporada, né? Já sabemos. Ah, mano, aí vocês querem pegar no coração já logo cedo, velho, domingueira. Meu Deus do céu, como eu amo esse anime, cara, de verdade. Ô, raiô, ô, raiô mesmo, co. Vamos embora, 2024. E aí, vem, vem com o pai. Ah, todas as empunhadoras das espadas ali, só depois que eu percebi. Shinobu, Tomioka, Obanai, Mitsuri. Nem era o Tomioka, era o Gyomei, eu tô muito louco de sono. Ah, e aí, mesmo esquema das... Tá, deve estar escrito treinamento Hashira, né? Provavelmente. Ah, vem, vem, vem que eu tô assim... Uzui, que saudades de você, cara. Shinobu, Tokito, Mitsuri, Obanai, Sanemi, Gyomei chorando. Tomioka, lindo emo. Nossa, sacanagem, não mostraram nem o rosto do Tomioka. Nezuko, Tangerina. E aí, Tangerina, que cara é essa de bobo, moleque? Vambora, animação. Animação, vambora, velho. Nossa, as informações que eu preciso não tem, né? 2024, mas e aí? E aí? Eu preciso da info. Aí fica difícil não saber o japonês, né? Cara, o fã de Kimetsu sofre. A gente só teve takes dos personagens e mais nada, eu não acredito. Tá, mas e aí? Eu quero saber das infos especiais. Ah, o que é isso? Tá, as paradinhas que rolou de Kimetsu ao redor do mundo. World Tour confirmada, é isso? Mais uma? Não é possível. Mais uma World Tour? Não, não saberemos, né? O japonês... Mano, eu tô muito confuso, rapaziada. Sendo bem sincero, tô bem confuso. Porque eu preciso das informações, né? Não tá legendado, pô. Ah, já tô sacando. Eu acho que eu já tô sacando o que eles vão fazer. Tá, vai ter mais coisa? Mais alguma coisinha do treinamento Hashira? Tá, só mostrando mais uma vez os Hashiras, né? Ah, o que que é isso? Pô, mas aí eu não sei, cara. Tá vendo? Se você tá sofrendo como eu, já deixa nos comentários. Preciso aprender japonês o mais rápido possível. 418 o quê? 427 o quê? Países? Com certeza países. Vai ter alguma coisa no cinema. É isso. Meu Deus do céu, chat. Vai ter mais uma turnê mundial. Pôster? Nem tá de sacanagem que vai ter pôster já agora. Não, tá brincando comigo. E parece que tá lindo demais. Meu Deus do céu. Meu... Tá, 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 tá. Tô passando mal. Top. Lindo demais o pôster, tá? Coisa linda. Pôster ainda horizontal, assim, maravilhoso. É isso, rapaziada. Peraí, aquilo é a data? Não. Eu estou passando mal de sono que não tá escrito. Senhoras e senhores, já estou com algumas informações atualizadas aqui. E tô muito feliz, cara. Tô muito feliz porque eu sei que ainda tem mais novidade por vir hoje. Porque ainda vai rolar o evento. Na verdade, já rolou quando você tá vendo esse vídeo, né? Mas amanhã e terça-feira deve sair aqui no canal os vídeos com as informações referentes ao evento que rolou às 11 horas da manhã desse domingo. Agora, vamos entender melhor o que rolou nesse trailer aqui. O que a gente já tem de confirmado. Primeiro de tudo, teremos novamente mais um filme especial, aquele filme pra dar aquele acesso antecipado, digamos assim, pra temporada que vai chegar. Ou seja, assim como na terceira temporada rolou aquele filme especial rumo à Vila dos Ferreiros, vejam bem a diferença no nome. Não é o filme da Vila dos Ferreiros, é um filme rumo à Vila dos Ferreiros. E parece que agora vai rolar a mesma coisa. É um filme rumo ao treinamento Hashira. Os caras viram que deu dinheiro, né, galera? A gente sabe como é que o mundo funciona, funciona a base disso. Então era meio óbvio que podia rolar novamente. E por conta disso, o que a gente vai ter? No dia 2 de fevereiro de 2024, nos cinemas, nós teremos, cara, esse filme especial, relembrando acho que os últimos episódios, né, da terceira temporada. Justamente por isso que na arte promocional, no pôster horizontal que a gente recebeu, tem o Tanjiro Lianesico de um lado e os Hashiras do outro. E por conta disso, a gente já tem também a confirmação de quando que o anime vai chegar, cara. Temporada de primavera, galera. Que felicidade, cara. E quando eu me refiro à temporada de primavera no mundo dos animes, a gente pode estar falando de março como abril. Eu acho que deve ficar ali pros primeiros dias de abril mesmo, cara, assim como foi na terceira temporada. E pra fechar com chave de ouro, galera, a última informação que a gente tem confirmada graças a esse Promotion Reel 2024. O primeiro episódio dessa quarta temporada de Demon Slayer vai ser um especial de uma hora de duração. Assim como foi o primeiro episódio lá da reunião das Luas Superiores da terceira temporada. E olha, não sei vocês, mas eu tô bem de olho nesse especial aí de uma hora, esse primeiro episódio. Porque, cara, pra um arco tão pequeno já gastar um episódio de uma hora, que praticamente vale por três, sabe o que isso significa? Cheirinho de coisa original. Cheirinho de episódio inédito. Então, fiquem atentos. Vou trazer vídeo sobre isso essa semana. Tô muito animado. Vamos que vamos. Ganhamos pôster, ganhamos trailer, ganhamos data, ganhamos turnê mundial de novo. Ganhamos tudo, né? Vencemos, galera. Podemos falar que vencemos, né? Gente, eu espero que eu possa ter ajudado você com esse vídeo, com as informações e tudo mais. E amanhã tem vídeo no canal de novo. Hoje tem live no canal de novo. Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, até mais e... Falou! Falou!